Olhando pela janela Pelo tejo em estilhaços A lua e sem saber dela Era ali que se encontrava Meu coração em pedaços A lua e sem saber dela Era ali que se encontrava Meu coração em pedaços Por querer outro luar O sabor da madrugada Ou um rasgo de ternura Embarquei no seu brilhar De janela já fechada E fui à tua procura Embarquei no seu brilhar De janela já fechada E fui à tua procura Tu sabes que a solidão Vive no fundo de nós É doer que não se apaga Nem na triste multidão Nem no canto de uma voz E no peito nos naufraga Nem na triste multidão Nem no canto de uma voz E no peito nos naufraga É nas mágoas deste rio Que à noite sempre me vejo A remar numa canoa É para a lua que sorriu Brilho turvo de um desejo À janela de Lisboa É para a lua que sorriu Brilho turvo de um desejo À janela de Lisboa É para estar com Deus